Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos bem-vindos. Uma alegria chegar até a sua casa para rezarmos juntos e consagrarmos esta semana de trabalhos que se inicia a Deus nosso Pai. Que você possa colocar a sua atividade profissional, as pessoas que estão precisando de um emprego, estão já há muito tempo procurando um trabalho digno. Escreva o nome dessas pessoas aqui, o comentário desse vídeo, logo abaixo, para que nós possamos rezar como irmãos, como comunidade. Se você quiser também, compartilhe com mais pessoas, para que outros também possam se unir a essa família orante que medita a palavra diariamente. Você que curte, que compartilha e que evangeliza comigo, muito obrigado de coração. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe e abençoe todas as tuas atividades deste dia. Você ainda que não é inscrito nesse canal, inscreva-se, por favor. Isso ajuda para que o YouTube possa impulsionar todas as publicações que nós realizamos. Então é importante, não só pelo número, mas para que outras pessoas também possam receber a palavra de Deus. Ajude-me a evangelizar. Nós queremos chegar em tantas casas com a palavra de Deus, para que nós possamos finalizar este mês, este ano de 2021. Foi tão difícil, tão atribulado, tantas questões aí para serem resolvidas. Nós queremos finalizar este ano com dignidade. Então vamos juntos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus para todos os lugares, todos os cantos deste mundo, para que ela possa ser vivenciada e Jesus possa ser mais conhecido. Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Vamos rezar então, meditando a palavra de Deus, você que está com a sua Bíblia. O evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 17, versículos 1 ao 6. O texto diz assim, Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos. Mas, ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que ele, Seria melhor para ele, Que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço E o jogassem no mar, Do que escandalizar um desses pequeninos. Os apóstolos disseram ao Senhor, O Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, Se vós tivesseis fé, Mesmo pequena, como um grão de mostarda, Poderias dizer a esta amoreira, Arranca-te daqui e planta-te no mar, E ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e irmãs, nós estamos diante de um contexto. Veja, Jesus que está falando sobre os escândalos. Ali deve ter acontecido algum escândalo com algum discípulo, Com uma realidade que eles vivenciaram. E Jesus diz, É inevitável que aconteçam escândalos. Diante de uma sociedade, De uma realidade em que nós estamos vivendo, É inevitável que aconteçam escândalos. Mas o problema está no escândalo? Não. O problema está naquele que pratica o escândalo. Ah, ficamos escandalizados. E o que nós fizemos com isso? Simplesmente ficamos escandalizados? E quando a gente menos espera, Está cometendo a mesma coisa, a mesma infração. Ai daqueles que cometem os escândalos, Que produzem escândalos, diz o texto, Seria melhor para ele, Que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço, E o jogassem no mar, Do que escandalizaram desses pequeninos. Palavra muito séria, muito focada, Dirigida, olha, diretamente ao coração. Ai daquele que produzir escândalos. E ai o texto vai dizer assim, Bom, preste atenção. Se você não entendeu até agora, preste atenção que eu vou explicar de novo. Se o teu irmão pecar, Repreende-o. E se ele se converter, Perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, E as sete vezes vier a ti dizendo, Estou arrependido, Tu deves perdoar. E ai, aqui existe uma expressão de fé, Mas naquele sentido assim, quase, Respira fundo. Bom senhor, então, Se essa é a realidade, Aumenta a nossa fé, hein? Aumenta a nossa fé. Essa expressão, Aumenta a nossa fé nesse contexto, Parece quase que uma, Um pronunciamento de desabafo. Ah senhor, Se é isso que nós temos que fazer, Então, aumenta a nossa fé, hein? Porque precisamos fé, Para suportar essa realidade. Já imaginou alguém que fica ali, Te apurrinhando. Ai fica ali, Cutucando você. Ah, tal coisa. E o texto diz, Até sete vezes durante um dia, De pecar contra você. Mas ai ele vai lá, Comete aquilo ali, Ah, estou arrependido. Vai lá, faz de novo. Ah, estou arrependido. Sete vezes. E se as sete vezes ele vier a ti, Disser que está arrependido, Você deve perdoá-lo. Você consegue entender agora, A expressão dos apóstolos? Ah, senhor, Então, aumenta a nossa fé. Porque haja paciência, né? Haja paciência. Não é assim que nós iríamos também? Então, nós estamos precisando também desta conversão. Nós ainda estamos com dificuldades de convivência. Nós ainda estamos com dificuldades de perdoar. Mas isso é próprio nosso também. Porque, claro, tudo isso cansa. Ah, a gente perdoa, a gente relativiza. Mas, é chato quando alguém fica ali, Ah, sempre falando a mesma coisa, Sempre trazendo problemas. Às vezes nós temos vontade de mandar para longe. Não é assim? E aí, Jesus diz, Se vós tivesseis fé, Mesmo pequena como um grão de mostarda, Poderias dizer a esta moreira, Arranca-te daqui, planta-te no mar, E ela obedeceria. Então, esta vivência do perdão, Ela vai além, Simplesmente, de um aumento da fé. O perdão é um complemento. O amor e o perdão andam juntos. E nós só perdoamos quando nós amamos. E nós só amamos Quando nós conseguimos perdoar. Então, é um caminho único. São duas realidades de uma mesma medida. Só perdoa quem ama. E só ama quem perdoa. E é assim que está relacionado A nossa vivência de fé. Se nós conseguirmos demonstrar, Através de atitudes, Que nosso perdão é verdadeiro, Porque nós amamos, É porque nós também cultivamos a nossa fé. Tudo está ligado. Vamos pedir a bênção de Deus Sobre cada um de nós, Para que nós possamos também Fazer uma santa e abençoada reflexão No texto de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana. Bom trabalho. E até o próximo programa. Amém. 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 Amém.